Um encontro para fortalecer a parceria comercial. Foi com esse objetivo que o presidente da CNA, João Martins, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, promoveram um jantar com 37 embaixadores e representantes de países islâmicos. O evento teve a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, do chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, General Augusto Heleno, além de parlamentares, integrantes do governo e presidentes de federações de agricultura e pecuária. Momento para reiterar a boa relação com o mundo islâmico e destacar os resultados da pauta de exportações do agro. Que esses laços comerciais cada vez mais se transformem em laços de amizade, de respeito e de fraternidade. O Brasil é um país onde tem gente do mundo todo e aqui todos vivem muito bem. E eu fico feliz, há algum tempo eu tenho andado pelo mundo, comecei agora e pretendo visitar alguns países dos senhores brevemente e eu tenho a certeza que encontraremos brasileiros também na terra dos senhores. Se tomarmos como referência os países membros da Organização para a Cooperação Islâmica, temos aí um universo responsável por absorver 19% de nossas exportações agropecuárias. Em 2018, isso representou uma cifra de nada menos que 16 bilhões de dólares. Esse montante estão compreendidos 58% de nossas vendas de açúcar, de cana de açúcar, 37% das carnes de frango e 23% das carnes bovinas. Números assim não são frutos do acaso. Esse conjunto de nações islâmicas ocupa o terceiro lugar entre os principais compradores de produtos do agronegócio brasileiro. As exportações para esses mercados cresceram de forma expressiva nos últimos anos e em 2018 superaram 16 bilhões de dólares. Por isso a importância de manter esses consumidores como nossos clientes. São 52 países que formam esse grupo de nações. Vendemos para esses destinos açúcar, milho, soja e a carne bovina e de frango com o certificado halal, que segue o conjunto de regras determinadas pelos muçulmanos para a criação e abate de animais. O Brasil é o maior fornecedor mundial desse tipo de proteína. O presidente da CNA destacou a importância desses países para o agro brasileiro e reafirmou que estamos abertos para todos os mercados. Nós produtores não podemos hoje, com o volume de produção que o Brasil tem, hoje nós alimentamos diariamente um bilhão de pessoas, não podíamos ficar restritos a determinada região e a determinado país. E ao final do encontro, a convicção de que o agro é fundamental para estreitar os laços com esses países. Tivemos uma conversa muito amena com sua excelência, o senhor presidente, com o senhor chanceler e com as autoridades aqui brasileiras. Pode assegurar-lhe que as relações com o Brasil é alem de frango e de carne. Somos países amigos, 22 países árabes, em total 57 países islâmicos. Somos um terço da humanidade que aposta neste grande Brasil. Mostramos na prática que certas coisas que se especulam não existem, que temos uma amizade muito grande por todos os países que estão aqui representados e uma amizade que se consolida não só na presença, no diálogo, mas nessa vertente extraordinariamente importante que é o comércio de produtos agrícolas, agropecuários. Realmente o agro é uma força do Brasil, é uma força do Brasil no mundo e em favor da paz, do entendimento, em favor da prosperidade em todas as regiões. A esperança é que o Brasil continue tendo essa boa relação comercial que beneficia ambos os países. Aqui foi bem falado por um dos oradores que me antecedeu que o Brasil alimenta o mundo inteiro e certamente o povo árabe que tem muita presença aqui no Brasil está abarcado nesse coração brasileiro do presidente.